Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. A guerra do que não Tons ainda continua. Tons diz ao juiz que tenho imagens de nefos sem dormir à noite. Até a senhora Nussá diz essas imagens. O juiz disse para levá-lo a Nussá para que eu possa ver a filmagem. O juiz olha para isso. Kenan olha para Nussá com raiva. Nussá fez o mal porque pensou que faria o bem novamente. O juiz toma a decisão depois de analisar as evidências. Akin deu nefes a Razit. Razit e Afet estão felizes com esta situação. Kenan e Nussá permaneceram onde estavam congelados. Razit e Tons saem. Ele agradece a Razit e Tons. Quando Kenan e Nussá saíram, perdi a minha filha pela segunda vez para Kenan e Nussá. Ele diz que tudo isso é por sua causa. Nussá está muito chateado com esta situação. Kenan vai embora dizendo que não há mais nada que você possa fazer por mim. Tons diz a Nussá, eu disse que você escolheu o lado errado. Nussá vai até ele e diz, na verdade, agora entendo que escolhi o lado certo. Kenan foi à casa de Voslat? A respiração está dormindo lá. Kenan caminha com dificuldade e olha para ele com olhos marejados. Kenan está verdadeiramente arrasado. Isso será muito difícil para ele. Nussá separou relutantemente Kenan e Nefes. Voslat também ficou muito chateado com esta situação. Ele não quer contar a Kenan. Ele acha difícil não chorar. Como ele ficou feliz quando Voslat e Kenan se sentaram para dizer que o caso terminou assim. Como diremos a esta criança para ir para o avô? Kenan pergunta se existe uma solução. Você encontrará um caminho? Kenan diz a ele que você simplesmente liga para ele quando ele acordar e eu irei buscá-lo. Kenan nem tem forças para falar. Nussá está esperando por Kenan. Quando Kenan sai, Nussá vai atrás de Kenan e quer conversar. Mas Kenan caminha sem ouvi-lo. Depois, Kenan se vira e diz, venha contar isso para Nefes, eu superei você do seu pai. Sinto muito por Nussá. Ele diz que se trabalharmos juntos. Mas Kenan diz a ele que você é a última pessoa com quem trabalharei e vai embora. Nussá vai para o escritório. Kenan diz para Fatih e Sailan que não quer nem ver meu rosto. Sailan diz a ele que se o irmão Kenan se casasse, nosso trabalho seria muito mais fácil. Nussá também começa a pensar sobre isso. Naquela época, Razid e sua esposa vieram para a vizinhança. Nussá os vê. E ele começa a ouvir suas conversas. Nussá diz à esposa que vamos conseguir uma herança e sairemos todos os dias. Sua esposa lhe pergunta, e se ele disser que o dinheiro é meu? Vou dar uma solução para Razid para ele. Ele diz que não pode fazer nada. Nussá ouviu isso. Depois que Razid e sua esposa voltam para casa, eles sonham com dinheiro. Espero que seus sonhos se tornem realidade. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.